Fala galera, beleza? Galera, eu comprei essa jaqueta aqui tem 3 dias, da Helt, tá? É a Daytona Nylon, tá? Já andei 2 dias com ela, aqui em Brasília tá fazendo um friozinho mais ou menos uns 14, 13 graus. Deu de eu dar uma testada e eu vou fazer esse review pra vocês aqui. Eu comprei ela no Mercado Livre, tá galera? Ela tem uma boa qualificação lá. Eu acredito que é um bom custo-benefício. A jaqueta Helt Daytona Nylon, tá galera? Olha só, é tamanho N, tá? Eu peso 1,71, tá? Eu tenho de altura 1,71 e tenho 73 kg. Ela ficou certinha, galera. Aqui, ó. Aqui, ó. Ficou certinha, ó. Vê aí que ela tem aqui a presilhazinha pra prender na calça aí, ó. Tá vendo aí, né? Ela tem aqui, ó. Deixa apertar, ó. Você pode apertar, ó. Apertar ou diminuir aqui, ó. A cintura. Ó. Tudo no velcro aqui, ó. Nos punhos. Muito bom. Ó. Ela vem com forro removível, tá galera? Dois bolsos aqui na frente, ó. Galera, é um material bom, viu? Material bom mesmo. E assim, ela segura bem o vento, tá galera? Não passa vento não, tá? Não passa vento não. Ela tem esses dois bolsos. Tem um bolso interno, tá? Vou abrir aqui agora pra vocês aqui, ó. Ó. Ela tem um velcro aqui. Que tem uma... 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 Canaletazinha que é pra água num... Ela é resistente à água, tá galera? Ela é resistente. Ela é... É muito bom ela, ó. Ó. Aí, ó. Ela tem esse outro bolso aqui dentro. São três bolsos. Dois lá fora e esse aqui dentro, ó. Gostei muito dela, galera. Por 329 reais. Ó. Se apertar aqui nos braços aqui, ó. Se você quiser apertar, ó. Você pode apertar aqui, ó. Ó. Aqui aperta os braços aqui, tá? Quer apertar mais e tal. Você pode apertar. Tranquilo. Vou tirar ela aqui agora pra nós tirar o forro dela. Até o cabide eles mandam, galera. Só esse cabide aqui é 10 reais, viu? Vou tirar ela aqui pra mostrar mais em detalhes pra vocês aqui, tá? Mas, assim, segura bem o vento, tá, galera? Isso aqui, se for um lugar mais frio, você colocar uma camisa de... Uma camisa de... Mais grossa pra segurar o fio aí que ela vai segurar mesmo. Aqui, galera. A gola dela tem um pano aqui. É bem agradável, tá? Show de bola. Ó. Ó o forro dela aqui, ó. É muito simples remover o forro dela. Ó. Você remove aqui, ó. Aí tem a manga aqui, ó. Aí bem aqui dentro aqui, ó. Pra você remover, É só dois botãozinhos aqui, ó. Ó. Tem até um que tá tirado aqui, ó. Ó. Vou tirar o outro aqui que eu vou puxar ele pra vocês verem aqui, ó. Ó. Fez isso aqui, ó. Fez isso aqui, ó. Mas aí eu vou tirar ele todo agora, tá, galera? Talvez tá um dia mais quente, né? Você usa só ela sem o forro. Ó. Já ia puxando sem tirar ela aqui, tá, galera? Galera, e as proteções dela também são removidas. Vou tirar aqui pra vocês verem. Só abrir aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui, galera. Ó. É muito simples tirar e pra colocar o forro dela aí, galera. Ó. Esse é o forro dela, ó. Ó. O que que é o que eu achei meio estranho? Mas já tô acostumando. As proteções dela aqui do cotovelo, como você tá vendo aqui, as proteções desse até mais embaixo aqui, tá? Isso é fato, tá? De início você acha meio estranho que fica meio grosso assim. Mas eu tinha até pensado em costurar a parte dela que vem pro forro um pouco pra chegar a parte dos cotovelos um pouco mais pra cima, mas não vou fazer isso não. Já acostumei. Agora eu vou mostrar aqui o, 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 as proteções dela aqui, ó. Olha aqui, ó. Proteção das costas, tá, galera? Eu esqueço o nome desse material aqui. É seco. Eu sei que é certificada pela, pela uma comunidade europeia aí, tá, galera? Esses forros aqui tudo, é jaqueta muito boa, custo-benefício. É cinco estrelas no mercado livre, tá? É claro, não é lá uma X11, uma jaqueta daquela de 500, 600 reais, mas vale muito a pena. Aqui, galera, ó. Um bolso de cá, tá? Bolso grande, não é pra celular, mas se você quiser botar um celular aqui dá. Tem um outro aqui, ó. Bolso pra celular aqui também. O material dela é muito bom dessa jaqueta, galera. É uma jaqueta grossa, bem, ó. Ombros e cotoveiros, tá, galera? Essa jaqueta aqui, eu gostei dela por frio aqui, cara. Ela segura. Você coloca ela com colante e veste uma camisa por dentro de lã. Bota uma luva boa. Olha que eu já fui lá pro Rio Grande do Sul com jaqueta fraquinha, tá, galera? Com a roupa de lã, mesmo assim, eu segurei. Imagina com essa daqui, com colete e tudo mais. Galera, curte, comenta, se inscreve. É que a gente tá sempre colocando produtos, equipamento de moto aí, fazendo demonstração pra vocês aí. Dá uma força pra nós, ajuda aí. 329 reais no mercado do Rio, tá, galera? Eu acho que é um bom custo-benefício. Não é top 100%, ó. Isso aqui reflete, ó. As fitas refletivas aqui, nas costas aqui, ó. Aqui, igual eu já falei, pra você quiser emendar com a calça aí, fazer tipo um macacão. Mas assim, eu achei um bom custo-benefício, tá, galera? Falou, um abraço. Falou, um abraço.